Minha meia senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber aonde vou Minha meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas sem o sol, como amigo Traz o que é seu, vem morar comigo O palhoço do canto da serra Será nosso amigo Pega o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que abra as noites, lua Tem uma varanda que é minha e que sou Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem embora comigo, doce negra senhorita Comigo Vem embora comigo, negra senhorita Comigo